É o meu, é o meu, é o meu. Fica feliz, para a Bambuãe! É o Espaço Criativo, Bambuãe! Obrigado, galera! Vocês são demais! Eu amo vocês! Ei, ei, ei! É claro o que eu passei! Ei, ei, ei! É claro o que eu passei! Ei, ei, ei! É claro o que eu passei! Ei, ei, ei! É claro o que eu passei! É claro que eu passei Até o ano que vem, galera!